Mansão Palhama Premium Club. Sábado 18 de setembro. DJ Ferris, residente do clube Green Valley. Um dos melhores e mais carismáticos DJs do Brasil. DJ Ferris. Depois de uma apresentação memorável na mansão, ele está de volta. E ainda, os DJs residentes Adriano Duin e Hércules. Prepare-se. Prepare-se. Head Candy. 25 de setembro, Head Candy. A festa do selo de House Music mais cool do mundo. Head Candy. Na mansão. Encomprida. Faça parte de nossos canais. Facebook ponto com barra Mansão Palhama e Twitter ponto com barra Mansão Palhama. Sábado 18 de setembro. DJ Ferris. Convites antecipados, fórum Catuaí e Yogland. Rua Espírito Santo. Informações e reservas de camarotes quarenta e três 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 dois sete nove oito nove oito. Sábado, a melhor balada? Mansão Palhama. Premium Club. Acesse mansãopalhama.com.br.